Torcedor Botafoguense, muito boa noite! Voltei aqui nos Bastidores da Arquibancada Honrando as Cores do Brasil de Nossa Gente Com o hino do Botafogo no fundo Estamos aqui deixando aquele forte abraço pra você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada Convite especial, hein? Amanhã, convoque aí seus amigos, compartilhe com seus amigos essa informação Teremos a live nos Bastidores da Arquibancada às 20h Eu e o Rafa estaremos batendo um papo aí, campeão com o Sandro Sandro que marcou época no Botafogo, ídolo da nossa torcida Que honrou grandemente as nossas cores Estará amanhã no bate-papo campeão e você também vai fazer parte desse bate-papo É isso aí, gente! Pouco papo, muita informação, vamos lá! Salomão Calu! Ele mesmo! Será? Estamos apurando, né? O Fogonete deu aí, né? Que já apurou aí uma minuta do contrato Que foi, ou melhor, está sendo enviado pra ele A gente vai aguardar, a gente vai aguardar Agora a gente tem um compromisso moral com o torcedor Está assinado? Beleza! Mas que existem as negociações, existem! Isso a gente tem que falar A gente procurou apurar, entrar em contato com pessoas ligadas ao Botafogo E realmente existe a negociação Mas o certo é quando está na mão, vale o escrito, não é verdade? Outra notícia de momento Desagradável a notícia Renato, meio campo Passou pelo Santos Que teve uma boa passagem pelo Botafogo Um grande jogador, diga-se de passagem Mas entrou na justiça Mais um Entrando na justiça contra o Botafogo E saiu vitorioso Em torno de 1 milhão e 400 mil Que ele tem a receber E o Botafogo provavelmente tem um prazo A pagar Que situação, né gente? Agora vamos lá, vamos voltar aqui Um assunto que ninguém fala O Maurício Sussão na época Contratou Na gestão do Maurício Sussão O Renato E começou sendo feita a auditoria na gestão Carlos Eduardo Que disse que ia passar o Botafogo a limpo Até hoje A única coisa que o Maurício Sussão foi Foi expulso do Botafogo Como sócio Aliás A gente quer saber o que aconteceu Com aquela queixa crime Enquanto o Maurício Sussão Nada Nada, nada, nada Até porque não se provou nada Essa é a realidade Cá pra nós Não é verdade? E o Botafogo Literalmente saiu prejudicado E os responsáveis Continuam impunes Verdade seguinte Naquela época Carlos Eduardo Começou a auditoria Perfeito? E foi identificado Pela Ernest Yank Uma transação Obscura No caso Renato Quando ele veio Pro Sevilla Do Sevilla Melhor dizendo Pro Botafogo Dali Acabou a auditoria Essa é a realidade Gente O Botafogo não é um clube cego Essa é a realidade Ficou dito pelo não dito Ninguém provou nada E assim Por isso que a gente fala Aqui A gente não tem rabo preso A gente vai mandar o papo reto Aonde estão Os responsáveis Por essa sangria Nos cofres do clube Até hoje Ninguém sabe Ninguém viu É igual os 5 milhões Do CT Não é verdade? E aí? O que fizeram com esse dinheiro? O dinheiro sumiu? Então gente A situação É muito complexa No Botafogo Torcedor Ele não tem que se iludir Ele tem que entender Que existe Os bastidores Não é os bastidores Da arquibancada não Os bastidores De general severiano No próximo vídeo Vou vir falando aí Das próximas eleições Do Botafogo Temos agora Três chapas A gente vai girar Isso aí A gente vai trazer aqui Com exclusividade Informações Sobre o próximo pleito Do Botafogo Aguardem Notícias Importantes Aqui nos bastidores Da arquibancada Um forte abraço A toda a torcida Do Botafogo Em todo o Brasil E no mundo E não se esqueça Irmão Inscreva-se No nosso canal Deixe seu like Aqui O Brasil O Brasil Está presente Obrigado.